Me ajuda! Gente, me ajuda! Eu vou morrer! Não! Oi, gente! Estou bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu estou aqui com a Gi. Oi, gente. E a gente está jogando Break in Story. E aqui a gente é duas criancinhas com... Meu Deus, que mulher caruda! Meu Deus! Gente! Nossa! Olha a Peppa! A Peppa! Olha o boneco do posto, Gi! Olá, gay! Vem, vamos! Vamos lá. Você vai em qual? Entra logo! Em qual? Você já... Eu entrei! Eu não fui! Giovana, volta, Giovana! Eu falei pra você entrar! Você me abandonou, cara! Tudo começa num caminhão de mudança. Bibi! Vamos entrar na casa. Eu e meu mouse com problema. Como assim? Eu peguei uma maçã aqui. Maçã recupera a vida, né? Olha, mais uma. Há salgadinhos escondidos por aí. Eles recuperam sua energia. Ah, energia. Achei um cookie. A gente tem que conseguir uma cama. Qual vai estar no seu quarto? Rosinha. Olha, eu consegui dinheiro aqui. Minha cama vai ser a da janela. Pronto. Abre, tinência. Eu digo paciência. Vou cagar. Com licença. Abri sua cara mesmo. Ah, a gente tinha que conseguir abrir isso aqui. Calma aí. Ah, achei um refrigerante. Será que eu tenho que abrir o porão? De preferência, né? Se eu não abrir, será que o jogo não funciona? Juliet trancou a porta do porão, mas está desmadeza demasiado escuro lá dentro. Viu? Você fala aí da minha dicção. Bora, gente. Sente-se. Sente-se. O gente vai esperar. Mano, que gato gordo. Mano, esse gato é uma bola. Vamos jogar. Ah, ele me arranhou hoje. Ele me arranhou também. Vamos comer ele. Vamos. Eu fico invisível. Você gastou um negócio antes do tempo. Só dá para usar uma vez? Só. Ah, mentira. Você só vai poder usar depois que carregar agora. Ah, tá. Tem 10 segundos. Alguém está na porta. Ai, credo. Pizza. Júlia, a porta é sempre você, né? Meu Deus. Ah, é pizza. Bora, bora, Júlia. Corre. 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 Peguei. Eu comi uma, meu Deus. Quase que eu fiquei sem. Eu também. Que gostosinho. Mano, eu só queria chutar o gato, porque ele parece uma bola. Giovanna. Qual era que eu... Giovanna. A chave do porão. Oi? A chave do porão não, a senha. Sai daí. Zero, zero. Ah, não tem zero. Muito bem. A igreja não está funcionando. Muito bem. Oh, vem ver o noticiário. Hum, você precisa comprar um prato de torta. Oh, o noticiário, Gi. Vem ver o Breaking News. Eu tenho 30 reais. Emergencia. Emergencia. Broade. Car. Ah. This is not a drill. I repeat. This is not a drill. The purge has begun. Milins are on the loose and should be avoided. Do not engage them or you may be injured or killed. Milins destruy o gato. Repete that this is not a drill. Stay inside. Rest in front of your families. Keep doors locked. Não tenha as portas fechadas e as janelas fechadas. Pode ser um caso, Ricardo. É Scary Larry. If you try to fight him, you will be defeated. Hum. Espero que não seja algo tão preocupante. É hora de dormir. Vamos mimir. Dormir dá energia. E eu comi tudo que eu tinha pra recuperar a vida que o infeliz daquele gato me arranhou. Cadê a minha energia? Ô, Giovana. Trancaram a gente, Giovana. Eu não consigo sair da cama. Eu não consigo sair da cama. Nossa, eu tô com um cabeção. Você tem. Ah, você também. A boca. Giovana, Giovana, Giovana. Eu não. Eu vou continuar deitada. A mimir. Não, não. Giovana. 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 Giovana, me ajuda, Giovana. Eu tô invisível. Ah, toma. Eu tô invisível também. Tá afanhando. Aí, passou, passou, passou. Eu acho que foi só um sonho. Ah, foi. Abre. Abre. Nossa, só a gente foi atacada à noite. Aí. Bora, bora trancar a janela, Gi. Vai, coloca um monte na gente. Aqui, sem preguiça. Bora. Bora. Deixa o meu mouse funcionar. Aí, aqui. Aonde agora? Banheiro? Nossa, que janela grande. Todas as janelas e portas. Fecha? Não quer fechar. Bob, o consultor. Bob, o consultor. Você fez um bom trabalho em proteger a casa. Isso deverá segurar eles. Será? Júlia e Giovana foram as que mais protegeram a casa. Ae, Gi. Fizemos um bom trabalho. Olha, tem um sótão aqui. Acabei de ver. Uou, anoteceu rápido. Ainda sobraram três foquinhos de pizza. Eu quero. A pizza será da das três pessoas na mesa dentro de... Bora. Ah, eu acho injusto sortear. Eu acho que devia separar igualmente pra todo mundo. Uhum. Também acho. Cadê? Ah, não ganhei nenhuma. Coisa chata. Ah, vai tomar, meu brioco. Vai. Uma boa casa para um rato. Tá na hora de dormir. De onde está vindo essa luz? De onde está vindo a luz? Que luz? Isso aí, vamos dormir. Essa luz? Eles estão na rua. Corre! Ah, meu Deus. Eu vou ir pro meu quarto. A minha... Protejam seus amigos. Eu sou a primeira a matar meus amigos. Nossa. Carinhosa. Muito. Ah, eu esqueci a música. Giovanna é doido, Giovanna. Giovanna, tanto de mim, Giovanna. Olé, olé. Mentira. Ah, Giovanna. Eu estava machucando. Ah, abriu. Nossa, machucaram. Mano, só nosso quarto. Eu vou ficar bem debaixo da mesa aqui. Não quero nem ver. Eu, hein. Eu estava ali debaixo da mesa aqui, ó. O quarto azul também foi. Ah, alguém morreu. Ele foi morto ou morreu? Coitadinho. Nossa. Oh, colocaram madeira na privada, Gi. Mentira. Lógico, né? Não pode inundar, né? Dar descarga, entupido. Olha lá embaixo. Isso aqui é o quê? Vai lá embaixo, viu? Olha, quebraram a janela aqui da sala também. Nossa, eu estou fazendo tudo aqui nesse jogo. A porta do porão ficou aberta, eu acho. Quem foi o burro que não trancou, mano? A gente mesmo. Para. Eles parecem gigantes. Eu quero ver. Tem que se esconder. Meu Deus. Se esconde. Se esconde. Estou dentro do armário da cozinha. Eu acho que eu vou aqui atrás, ó. Pronto. Nossa, está tudo tremendo. Está mesmo. Nossa, nesse passinho aí também, meu filho. Chega nunca. Que horror. O que foi? E assim, alguém conseguiu se trancar o cofre? Não. Nossa, o cara está bem rápido. Olha como ele é feio. Né? Parece você. Olha o barulho ficando cada vez maior. Mais alto. Nossa, olha como são as minhas pedras. E agora? Na paz de Deus. Agora a gente tem que... Descer, né? É, bora, Gi. Bora, Gi. Eu vou trancar. Ninguém vai entrar aqui. Por que boba? Fiquem aí fora. O que eu vou pegar? Acho que eu vou pegar um garfo. Peguei um garfo. Pega alguma coisa para você se defender, Gi. Pega um martelo ou pé de cabra. Eu peguei o... Esse bastão aqui. Eu peguei esse garfo aqui. Primeiramente, vou pegar esse gato aqui, ó. Que ele me arranhou. Não gostei. Como que eu tiro da mão? Também não sei. Você deixar a porta do porão aberta e isso vai dificultar as coisas. Mentira que eu fechei. Justamente para vocês não entrar. Coloca essa culpa aí na Giovana. Em mim, não. Como que eu deixo a minha arma aqui? Acho que era um martelo. Eita, que agora ele estava vendo o porão. Defendo o porão. Bora, Gi. Vem aqui para a porta, Gi. Já começa. Dei, dei. Não. Ai, ele do céu está atrás de mim. Eu achei que ele ia... Nossa, está machucando demais. Mata. Mata. Entrou no lugar errado, amigão. Ai, ó. Já... Tem mais? Eu vou ficar sem vida, Giovana. Eu vou morrer. Mata, 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 mata. Dinheiro. Ó, tô com cinco. Ah, não. Mais um. Eu não sei se eu aguento. Eu não sei se eu tango. Não. Ele está atrás de você. Bate nele. Eu vou morrer. Mais um. Giovana, eu não sei se eu vou aguentar, Giovana. Pega o cadeado. Pega o cadeado. E pega o dinheiro também. Mais um. Giovana. Eu vou morrer. Está atrás de mim. Eu vou morrer também. Giovana, ajuda. Gente, me ajuda. Eu vou morrer. Não. Galera, me ajuda. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Ah, morri. Eu tinha 60 e 70 reais. Eu morri. Eu vou morrer também. Então, gente, o vídeo vai ficando por aqui. A gente foi engolida. A gente tentou. Até o fim. Mas também era três crianças para um pai. É mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe o like. Se inscreve no canal. Compartilhe com os amigos. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.